Boa tarde, fiel. Tamo junto, vai Corinthians. Bom, o seguinte, antes de tudo, né? Se inscrevam no canal, sininho de notificação, todos, depois deixem lá seu like, tá ok? Seus comentários, que é muito importante. O Corinthians tá um pavio, um covil de informações encontradas. Corinthians vive uma semana turbulenta. Eh, ontem, salvo pelo gongo, né? O, o, o Inter vinha vencendo o Bragantino até os quarenta e nove do segundo tempo e o Bragantino, Red Bull Bragantino, deu asas ao Corinthians ao empatar o jogo com o Colorado lá no sul e aí ambos ficaram em um a um, Bragantino vai quarenta e três pontos, o Inter sobre a quarenta, passa o Corinthians na tabela pelos saldos de gols, né? Marcou trinta e cinco gols e o Corinthians marcou apenas vinte e oito, mas estamos em pontuações iguais. Vamos para o jogo do sul numa partida de seis pontos, tá ok? Poderia ser muito pior, né? O Inter poderia abrir dois pontos e consequentemente aí estaríamos na situação mais difícil, né? Ah, vamos aguardar. Mas aí o seu Silvinho, hein? Quem joga na zaga? Silvinho, será que tá com os dias contados? É, Vial, tem muita coisa acontecendo no Parque São Jorge, mas vamos dar um giro de informação rapidinho, vamos só passar algumas informações. Hoje não tem vinheta, vinheta vai ser modificada, algumas alterações teremos aí, né? Nos nossos vídeos. E aí, homenagem ao nosso time campeão do mundo de dois mil, esse time jogou muita bola, né? Brincadeira. Esse ataque, Edilson, Luizão e Marcelinho. Olha nesse meio campo aí, Rincón e Vampeta, né? Na verdade era Rincón, Vampeta, Marcelinho e Ricardinho, né? Na frente é o 4-4-2, né? Edilson e Luizão no ataque, é sacanagem. É tão sacanagem falar, timaço, timaço, timaço. Era uma orquestra, não era um time, né? Então fica a nossa homenagem ao campeão do mundo de dois mil. Tá lá, na FIFA, não vem e fala besteira não. Bom, Corinthians treina, treina, né? Daquele jeito que Silvinho dá o treinamento dele, ineficaz, mas treina, né? Teoricamente. E aí, quem joga na zaga? Porque o nosso ainda dito como treinador não quer colocar Raul porque ele vai ter que deslocar o Gil, o queridinho dele, o aposentado favorito dele, depois do jogo, claro, pro lado direito da defesa. Sendo assim, ele vem treinando com o Xavier, treinando, vocês já entenderam, né? Pra ser zagueiro. E pode ser que contra o Inter tenhamos uma improvisação, Xavier venha de zagueiro pra se manter Gil na posição confortável dele. Sendo assim, nossa defesa pode ser formada por Cássio no Gol, Fagner, Xavier, Gil e Fábio Santos. Ao invés de fazer o simples, que é pura e simplesmente colocar Raul na zaga, ele pode vir com a invenção. E nessa, pode ser uma catástrofe anunciada e queimar dois jovens de uma vez só da base, duas joias da base. jogadores que qualquer técnico que entende o mínimo de futebol seriam titulares em suas posições. Raul na zaga ao lado de João Vitor, né? E o Xavier no meio campo aí, sendo volante desse time. Dando fôlego pro Juliano e pro próprio Renato Augusto poder criar jogadas. Mas, infelizmente, é uma outra história, né? Já é retundante ficar falando a mesma coisa, chega uma hora que cansa, né? Então, por provavelmente, teremos, né? Uma linha de defesa com o Fagner, Xavier na zaga, Raul, desculpe, o João Vitor, oh meu Deus, soube vontade de jogar os dois, né? O Gil e o Fábio Santos. Então, é Fagner, Xavier, Gil e Fábio Santos. Provavelmente, essa seja a zaga do Corinthians, tá? Muito provável. Olha que situação, hein? Bom, do Hírio Monteiro Alves, vamos sua informação, né? Do Hírio Monteiro Alves vem aí, bancando, dizendo, como o Salazar trouxe aí, que o Silvinho é o treinador, no mínimo, até o final do Campeonato Brasileiro. E alguns, e alguns veículos de informação, trazem que do Hírio Banca, Silvinho, até o final de 2022. Nas alamedas do Parque São Jorge, lá dentro do Parque São Jorge, o que as pessoas falam é outras coisas, que apenas o Songo Mongo, quer dizer, o Roberto de Andrade, que mantém o Songo Mongo, né? Esse estapafúrdio, esse, sabe, gente, incompetente, acéfalo, é tanto, olha, é tanta nomenclatura pra jogar esse cara, como treinador do Corinthians, tá? E a tendência é que, se não tiver um ótimo resultado contra o Inter de Porto Alegre, ele caia no domingo. Eu já ouviu o amém? Gente, não dá mais pro Silvinho, não dá. Silvinho é, é, você olha pro Silvinho, você tá vendo a incompetência de um treinador de futebol, tá? E ele se expõe, expõe todo mundo, sabe, essas reprimidas, segura, olha, escutar, escutar, escutar o quê, Silvinho? Você vai pra trigésima partida à frente de uma equipe que você não tem um padrão de jogo ainda, em outras palavras, você é incompetente, né? É pequeno demais pra dirigir o Corinthians, tá? Eu até recebi uma mensagem ontem de um amigo, confio nas pessoas, tá? Eu só não sei se é a fonte dele, bebe da mesma água que bebe do Hírio, será que bebe da mesma água que bebe o Kifuri, que bebe outras pessoas que eu deram? Ontem foi muita informação, tá? É, nas redes sociais já estão dando o Mano Menezes como contratado, mas aí surge com muita força, gente, o nome do Felipão. Felipão, gente, vocês têm noção, cara, que até o nome do Felipão tá sendo cogitado, e aí surge o nome dessa senhora aqui, ó. Felipão é cogitado no Parque São Jorge. Segundo esse meu amigo falou, e não foi só ele, tá? Outras pessoas estão falando, os rumores que rodam o Parque São Jorge, é que é o seguinte, que o Felipão, 70 anos de idade, ex-treinador do Cruzeiro, né? Ex-treinador de outras equipes, inclusive do Atom Verde, treinou a Seleção Brasileira, né? Treinou, acho que chegou a treinar também no futebol inglês, se não me engano, foi, rodou o mundo por aí, aos 70 anos de idade, aceitaria ser treinador do Corinthians, tá? Via com bons olhos um grande desafio que era treinar no Corinthians, devido, inclusive, a sua passagem, né? Num time pequeno que tem na larra fundo ali, no Atom Verde. Mas, a minha opinião, é melhor que o Silvinho? Gente, qualquer coisa é melhor que o Silvinho. O meu cachorro é melhor que o Silvinho como treinador. Só que esse senhor, com todo respeito ao Felipão, sua história, como técnico da Seleção Brasileira, técnico do Cruzeiro, técnico do Grêmio, né? Para por aí, que tá bom. Vamos só nessa parte da história. É, tá ok, merece respeito, trabalhou, tal, mas é outro treinador também que, para mim, já está ultrapassado, já deu. Segundo ponto, virou com um contrato até o final de 22, segundo as pessoas me passou, não estou dizendo que já está negociando, segundo as pessoas me passou. Eu tenho minhas dúvidas e eu não contrataria, tá? E a bolsa de apostas tá grande, eu tenho gente falando que o Mano merece estar contratado. Tá, já tem pessoas falando que não, que o Corinthians vai cair, o Silvinho cai, segundo o Juca Kifuri, o Silvinho cai até se ganhar. Então, porque eu já não mando embora, né? Se é isso. Então, acho que aí também de animais, né? Mas, segundo a informação, né? A especulação, os rumores dentro do Parque São Jorge em relação a Felipão, seria o seguinte, contrato até o final de 2022, salários de 500 mil reais ao treinador e ele assumiria imediatamente o time, tá? É... Felipão, não é um grande estrategista, nunca foi. É um grande agregador, transforma grupos em família, família, escolares, como ele fez em 2002 com a seleção brasileira. O único ponto positivo que eu vejo, uma suposta chegada do Felipão, caso realmente caia o Silvinho, se eu sou o Silvinho e entrego a batata, porque, gente, pelo amor de Deus, ficar num lugar que apenas uma pessoa te defende, apenas uma pessoa confia em você e sabe, sei lá, por que confia em você? Realmente, é... ou ele é muito corajoso, ou ele não tem noção das coisas, né? Esqueceu quem é o Corinthians. Então, eu vou te lembrar, Silvinho, melhor você ir embora, né? Porque a Fiona não te suporta mais. Bom, é... no caso, no quesito, o Felipão. Essa seria a situação do Felipão chegar no Corinthians, não seria um treinador, assim, hoje, pro mercado caro, mas tem as suas... vai, o lado bom, como eu falei. Acaba com a panela. Tem moral pra acabar com a panela? Tem. Ele tem moral pra mandar um justo entrar no banco? Tem. Ele tem moral pra dispensar os outros elencos? Tem. Isso ele tem. Peito pra isso e tamanho pra isso, o Felipão tem. É um técnico que eu quero ver no Corinthians? Não. Mas que ele tem peito pra isso? Ele tem. Será que só no acabar da panela no Corinthians, esse protecionismo exagerado, tanto do Roberto de Andrade em relação ao Silvinho, e do Silvinho aos ex-jogadores, sei lá, que estão apenas pra receber, já não ajudaria o Corinthians? Eu vou te dizer que ajuda. Se acabar essa palhaçada, vai, busca Libertadores? Não tenho dúvida. Não tenho dúvida, tá? Por outro lado, seria um trabalho confiável do Felipão? Não. Chegaria quase demitido. Qualquer resultado adverso, seria um pavio, né? Pra explodir e a torcida ir pra cima. Seria muito difícil pro Felipão aqui no Parque São Jorge. Outro ponto negativo. O esquema de jogo do Felipão, ele nunca mudou. É um técnico que eu jogo com uma linha de quatro homens atrás. Os atrás apoiam na boa, quando um sobe, outro fica. O esquema deles é bola passar pelo meio do gramado e rapidinho virar, dar aquela ligação direta, pro homem de ataque, seja ele o centroavante, ou seja, alguém na ponta. Mas a bola, o ideal é essa bola chegar até a linha de fundo, cruzar pra trás, pra quem tá na área brigar pela bola, tá? Ou tentar fazer o gol e sempre tem alguém que vem te traz batendo. Tá? E quando o goleiro sente que a bola não tá chegando através dos meias a esse jogador de velocidade, foi assim que ele consagrou o Paulo Nunes e o Jardel, lá no Grêmio, e consagrou o próprio Paulo Nunes e o Zéias aqui no Palmeiras, o Átomo Verde, nesse tamanhozinho o time tem ali, né? E é o mesmo esquema, é o mesmo esquema que derrubou os caras também em 2002, que ele saiu fora antes, né? Pra não passar vergonha. O meu irmão correu, quando viu que a casa ia cair. Em 2012, aliás, né? Ele falou, opa, vou embora, irmão. Vou embora, esses caras vão cair, vou passar vergonha. Ele zarpou, né? E aí o Átomo Verde caiu pela segunda vez. Enquanto eles iam pra série B, nós iríamos gritar, BUMUNDIAL! E a coisa que é ver duas taças, é só aqui no Parque Nacional, é só aqui na Arena Corinthians. Vem pro tour, vem pro tour, vem pro tour, tá? Então, assim, o sistema de jogo dele não muda, é o mesmo. Vale a pena? Minha opinião? Não, não contrataria. Aí, porque o Paulo, se fosse colocar mais cem, eu ia trazer o Voivda. Realmente, faz um bom trabalho. No aspecto limpeza de elenco, pra dar um choque nesses caras, pode ser que que dê certo, tá ok? Mas, é, não é, não é o, 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 não sei se é o treinador que nos dará esse, esse parâmetro, né? Essa confiabilidade, tá ok? Pra mim ele chega demitido, se caso ele se concretizar, ou concretizar, se vamos dizer assim, chegaria ultra, mega, ultra, mega, pressionado, tá? Então, não sei se seria uma boa. E também acho que, meu, não sei da onde tirar essa informação. Falando, já conversaram com o treinador e tal, não sei se é verdade. Não estou duvidando desse meu amigo e sim da pessoa que passou pra ele. Por quê? Porque também já falaram que o Silvinho caia, como já disse aqui, em caso de vitória, segundo o Juca Kifuri, né? Já deixaram claro que vem um técnico, mas vem agora alguém de fora, né? Quem seria esse cara de fora, né? Já circularam, inclusive, o nome do BKS, já circularam o nome do Voivda, esse sim, tá? Então, assim, o Curitiba parece uma casa de apostas. Todo mundo tá apostando em quanto, quando e por quanto sairá, por exemplo, o goleiro do Corinthians, né? Enfim, tá indo embora, tal, por quanto sairá, né? Pra quem não sabe, o Kaique França tá saindo de graça, tá? Não vai renovar o contrato. Então, são todas essas coisas que o Corinthians tá passando no momento, né? Vamos aguardar pra ver. Minha opinião, minha, humilde opinião. Parabéns aos jogadores que tem que ter, alguns poucos jogadores tão mostrando vontade de correr. Eu quero parabenizar o futebol feminino. Ontem, obrigado pela Bruna Pontes tá aqui conosco, trazer aí um pouco mais de informação sobre as meninas, que vem nos honrando muito, tá? Sobre o Felipão, gente, foi uma conversa, chegou até a mim. Se ele foi oferecido no Corinthians, eu não consegui averiguar. Existe negociação com o Felipão? Não acredito. Realmente não acredito nem com ele, nem com ninguém. Mas, é, o nome tá ventilado, tá livre no mercado, né? Mas achar que ainda, apesar de tudo, 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 o nome que corre na frente pra, nessa briga por essa vaga, é o Mano Menezes. Apesar das rusgas, né? Que ele tem com o Roberto de Andrade, mas ele tem um bom, um bom contato com o Duílio, eu acho que aí pesa, pesa muito, porque quem manda é o Duílio, tá ok? Então, viu, essa informação é o Borburil, que tá rolando nas Alameiras, no Parque São Jorge. Ali no Bar do Caridé, dá uma olhadinha ali, perda, bote, para ali e conversa que vocês vão descobrir coisas. Olha, tá rolando cada conversa ali, que olha. Tá quente, tá quente, Silvinho está com a batata assada assim, mantido no cargo até segunda ordem, até, pelo que eu saiba, domingo. Depois, vamos aguardar. E o Felipão tá lá, na lista. E aí, Fel, você contrataria Luiz Felipe Scolari, com um salário de 500 mil reais por mês, num contrato até dezembro de 2022? Sim ou não? Seria um bom nome? Deixe seu comentário. Tamo junto. Vai, Corinthians! E à noite, claro, né? Temos a nossa live, meu amigo capitão corintiano. Valeu, fui!